Capoeira Viva, viva A rama e cabaço, pedaço, viva Viva, viva Capoeira que é bom, meu camarada Viva, viva Joga bonito que eu quero ver Viva, viva Poeira de Angora pra mim e pra você Viva, viva A ideia, a ideia, a ideia Viva, viva Olhar de um garfo bonito que eu quero ver Pirimba tá chamando pro jogar Capoeira que é bom, meu camarada Acaba que pandeiro vai tocar Não achei dessa roda, vou dançar Pirimba tá chamando pro jogar Capoeira que é bom, meu camarada Ei! Pirimba, viva Viva, viva A rama e cabaço, viva Pirimba, viva Capoeira de Angora pra mim e pra você Viva, viva Joga bonito que eu quero ver Viva, viva Joga bonito que eu quero ver Poeira pra mim e também pra você Viva, viva Olhar de um garfo de rola que o vento quer ver Viva, viva Criba tá chamando, cadê você? Viva, viva 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 Obrigado.